Uma parte foi embora, agora eu só tenho uma parte, que é a minha filha caçula, porque ela era a mais velha. Então ela era tudo pra gente. Uma mulher cheia de sonhos, que chamava a atenção pela beleza e alegria. Eveline Ogawa, de 38 anos, morava em Samambaia. Era apresentadora de televisão, radialista, assessora artística e produtora. Ela adorava compartilhar frases inspiradoras e a rotina com os mais de 10 mil seguidores. A galera começou a me acompanhar aí, né? Semana passada eu comecei a fazer um tratamento de emagrecimento. Gente, estou adorando. Mas um crime brutal acabou com os sonhos da comunicadora. Foi um choque muito grande pra gente. Fazia tudo por mim, pelo pai, pela irmã, agora pela avó. Eveline foi morta pelo companheiro dentro de casa na última sexta-feira. Os dois estavam juntos há mais de três anos. E segundo o delegado, responsável pelo caso, a briga teria começado na quinta-feira retrasada, no dia 18. Quando o homem saiu de casa e não deu notícias. Eveline, claro, ficou chateada e teria proibido a entrada do homem no condomínio onde eles moravam. Mas permitiu, no final de semana, que ele voltasse pra casa. Mas o que a Eveline não sabia é que ela seria morta dias depois, após fazer as pazes com o companheiro. Após matar a mulher, Vinícius Fernando Silva Camargo, de 30 anos, trancou o apartamento e fugiu. Mas no sábado, compareceu à 26ª delegacia de polícia, acompanhado do advogado. Ele nunca levantou a mão pra ela. Ele levava café na cama pra ela. Então, eu não desconfiava de nada. Vinícius já tinha antecedentes criminais por ter agredido outras ex-companheiras. Inclusive a mulher com quem ele teve dois filhos. E aí